Salve rapaziada, bem-vindo a mais um sábado na Brás e hoje nós vamos falar sobre dry age, bora! Então pra falar do dry age, a gente pegou uma peça aqui e botou aqui na nossa geladeira, vou tirar ela e aí nós vamos bater um papo, um papo sobre você, coisa linda aqui, bora lá! E está aqui o nosso dry age, então pra nós começar a falar o que é dry age, dry age é um processo de maturação, se tu acha que isso aqui é um processo inovador, saiba que esse é o processo mais antigo que existe de maturação da vida. Dry age, se a gente pegar a palavra no inglês dry, seco, aged, envelhecido, seria o envelhecimento a seco que é conhecido como a nossa maturação, economicamente esse é um processo que ele não é muito viável para a indústria, por que? Você perde uma quantidade razoável de carne e tu tem que deixar um tempo prolongado para acontecer esse processo. E com o processo de maturação molhado, esse processo ele ocorre de forma muito mais rápida, porém a gente tem gostos totalmente diferentes no processo final. Para fazer um processo de maturação a seco, a gente tem três requisitos que a gente tem que respeitar. O primeiro é a umidade controlada, pra isso a gente utilizou o sal do Himalaia, ou até a gente compressou um pouquinho a líquido que precisou durante o processo com o sal normal. Controle de temperatura, e aí a gente varia entre um grau a três graus, essa variação que a carne teve durante todo esse processo. E o outro, temperatura é um fluxo de ar constante para evitar a proliferação de bactérias. Eu vou mostrar para vocês aqui a geladeira. Isso não é uma recomendação, porque o dry age é um processo, pode haver contaminação durante o processo, então ele não é muito indicado para fazer de forma artesanal. A gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas se você tem restaurante e quer colocar essa carne em seu cardápio, o ideal é que você procure uma empresa especializada para fazer esse tipo de processo. Porque existe uma chance muito grande de ter uma contaminação e você perder toda essa peça. Como é um uso residencial para a gente brincar, então a gente utilizou essa geladeira de... É uma geladeira de cerveja, tá? Ou se você vai fazer em casa, é recomendado você usar uma dessas, ou geladeiras próprias para a dry age hoje, que já tem no mercado. A geladeira convencional em casa, ela não é legal porque ela vai pegar o gosto do alimento que está ali. Então, como aqui a gente só tem cerveja, não vai ter essa contaminação. Então, a gente pegou a geladeira aqui, botou uma bandeja de sal. Aqui tem um pouco de sal de malaia e eu botei aqui por cima ainda o sal convencional. E eu regulei a temperatura aqui zero graus. Então, durante o processo ali dos 55 dias que a gente deixou maturando, a carne, a importante aqui, a questão de circulação do ar. Então, essa nossa geladeira aqui, ela tem uma circulação, a peça ela ficou aqui. Então, aqui a gente consegue os três requisitos. Controle de umidade, controle de temperatura e fluxo de ar. Isso é o que a gente precisa para deixar a carne maturando e não acontecer nenhum processo de contaminação ou proliferação de baqueira. No processo dry age, a gente vai perder um pouco a temperatura, tá? A temperatura não, vai perder peso de carne. E a gente vai acabar cortando essa parte aqui, vocês podem ver que é uma parte mais escura. Essa parte a gente acaba não aproveitando, tá? Ela não é mais consumível. O pessoal até usa alguns pedaços para fazer o hambúrguer, mas no nosso caso aqui a gente vai acabar aqui não usando. Então, a gente botou aqui, ó, dia 29 de 11 de 2020. Essa carne tinha 5 quilos, 130. Vamos pesar quanto tem agora? Então, agora ela está com 4,504. Então, isso aqui ela perdeu de umidade aí, perdeu de líquido na carne. E para nós agora cortar esse dry age aí, a gente vai ver como ficou. Vou chamar meu amigo Zezé aí. O Zezé que é o rei das facas aí, né? Então, o Zezé, ele vai cortar agora essas partes. A gente vai tirar toda a parte que ele foi secando. Então, ele forma essa camada e essa camada, tá vendo que está mais preto aqui? Essa camada que ela vai dar a proteção para a parte interna da carne. Então, ela não vai deixar que estrague o miolo da carne, que esse é o nosso objetivo. Zezé, vamos cortar. Com isso, eu vou comentando um pouco sobre o porquê que a gente faz dry age. Dry age, ele tem duas funções. Uma é a gente conseguir maciez da carne. E a segunda é a gente conseguir um gosto... Ele vai partir com um gosto mais amendoado e conforme vai mais amanteigado, né? Um dry age mais novo. Ele vai ter um gosto mais amanteigado e conforme vai passando o tempo, ele vai ter um gosto mais amendoado, partindo até para gosto de queijos. Esse queijo gungu, gorgonzola e tal, ele começa a ficar com gosto bem semelhante. Eu acho que vou tirar um pouco mais. Então, aqui, ó. Vamos lá. Tiramos aqui um pedacinho aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Olha como que ela está interna, está mais escura. Mas olha o miolo disso aqui. Maciez da carne aqui. Pode ver que ela ficou bem bacana. A gente está fazendo aqui, como a gente está fazendo em casa, artesanalmente, né? A gente está fazendo na faca, está com uma serra aqui para cortar o outro. Mas se eu tiver como levar a peça no açougue, eu acho que fica bem mais fácil, né? Mais rápido de fazer o corte. Então, Zezé, vamos acabar de cortar. Acho que aqui já está legal. Daqui a pouco a gente só tira o osso aqui, esse pedacinho. E vamos cortar o outro lado aqui também. Vamos decapar aqui. E vamos ver como ficou o internamento sobre essa nossa peça. No processo de hidraída que a gente fez nessa peça aqui, a gente botou ela no freezer dia 29 de novembro, né? De 2020. Então, colocamos lá na temperatura e dois dias depois eu já apliquei uma primeira camada de margarina, de margarina não, manteiga sem sal. Essa manteiga eu apliquei para a gente reduzir um pouquinho a perda. Se ela tivesse aplicado, talvez a perda seria um pouco maior. Ficou na geladeira, ali nessa geladeira com freezer, temperatura. Ela ficou de 0 a 3 graus. Tinha uma variação, então como ela não é uma geladeira preparada para dry age, chegava no 0 grau, desliga o compreensor, ela dava uma aquecida e ia até 3, 4 graus. Aí ligava o compreensor de novo e baixava a temperatura, ia até 0 grau, menos 1, às vezes eu vi que bateu e retornava. Então ela ficou essa temperatura durante todo o tempo. Teve dois episódios, tá? Como a gente pegou as peças de fim de ano, a gente fez aqui na casa. Então, durante dois dias, eu tirei a peça aqui da geladeira. A minha geladeira lá em casa, ela está limpa. Então, durante aproximadamente umas 12 horas, eu tirei daqui e levei para lá, porque nós usamos essa geladeira para botar aquela cerveja e tomar aquele trago, né? Rapaziada, a gente finalizou aqui o processo de desossa, tá? Dá uma olhada como ficou. Olha, cara. Está um pouquinho escuro aqui, mas vamos testar. Se o vídeo entrar no ar, é porque ninguém morreu, né? Olha, todas as peças aqui. E como a gente falou lá inicialmente, ano para o final da entrega, a gente perde um pouco da carne. Vamos pesar aqui para ver qual é a porcentagem de perda que a gente teve, né? A gente, quando lá, comprou uma peça com 5 quilos e 300, mais ou menos, e agora ela está com 3,519. E isso deu mais ou menos 33,8% de perda da carne, como a gente teve pouco de carne. Isso que a gente perdeu. E é isso aí, rapaziada. Já estamos com o Braseiro. Fazendo o Braseiro aí para preparar essas peças, mas isso aqui vai ficar só para sábado que vem. Então, você quer saber? Como a gente vai preparar esse trajejo? Nos encontramos sábado que vem, porque aí tem sábado na braça. Tamo junto!